Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar sobre Trindade, mais especificamente da Trindade à Pastoral. A gente já ouviu falar do mistério da Santíssima Trindade, inclusive tem até aquela história curiosa de Santo Agostinho, isso, que caminhava pela praia e que, preocupado em encher, ver um garoto que enchia um buraquinho com água, perguntava para ele o que ele fazia e ele disse que, na verdade, era mais fácil ele encher aquele buraquinho com água do mar do que ele entendeu o mistério da Santíssima Trindade. Às vezes a gente ouve tantas coisas sobre a Santíssima Trindade e esquece de mergulhar profundamente no grande mistério da Trindade e o quanto esse mistério é salutar e é profícuo e profundo para pensar a teologia e a ação da igreja no mundo, na família, na sociedade, na vocação. Então nós trouxemos um padre especialista na Trindade, diríamos assim, que conhece, vem as coisas, o padre Hélio Fronsac, a quem a gente saúda nesta noite, ele é do Movimento dos Focolares e professor no seminário. Padre Hélio, prazer pela primeira vez de a gente ter se conhecido e pela primeira vez de ter vindo aqui ao nosso Janela Aberta. Uma boa noite, um prazer estar aqui, um prazer conhecer-te, já tinha ouvido tantas vezes em outras ocasiões e aos telespectadores também desejar que, você disse, um especialista, não é verdade. Na verdade, todos nós cristãos deveríamos ser especialistas na Trindade no sentido que a Trindade, quando dizemos quem somos nós, quem é o homem, o homem é criado a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, amor que é comunhão, Trindade, portanto, o título da Trindade a pastoral, a vida da igreja, porque conhecer o mistério da Trindade, na medida que podemos penetrar, tem implicações para o nosso estilo de vida. de fato, eu pude estudar um pouquinho sobre isso. Quando eu estive agora em Roma, em 2008, pude retomar os estudos e na área da filosofia eu pude fazer um estudo retomando o personalismo cristão. Encontrei uma frase de Emmanuel Mounier que diz assim, o amor é uma nova forma de ser. E procurando ver o contexto desta frase, encontrei que realmente, para ele, o amor cristão, o amor que se inspira na Trindade, é a resposta para os problemas sociais. Se o cristianismo vive realmente, é aplicado, a pessoa é colocada ao centro, o mundo seria diferente. Não seria a economia, política ou alguns setores da vida que se sobrepõe à pessoa. É para dizer que é um tema, não me considero um especialista no assunto, mas posso dizer que me interessa este tema, espero que nesta noite possamos juntos descobrir um pouco mais. É, porque de quando a gente é pequeno, estuda o catecismo, é mais ou menos, da Trindade é isso, é um mistério de um Deus em três pessoas. E às vezes a gente até escuta, não tentem compreender tanto isso, esse é um mistério, papapá, papapá. E a gente vai, quando faz teologia, começa a ver quantos teólogos se dedicaram ao estudo da Trindade. E eu não sou especialista em Trindade, mas me chamou a atenção alguns estudiosos que mostram que o estudo da Trindade, ele faz com que a gente possa pensar na relação do Deus, a relação entre os homens, como esta relação trinitária, ela expressa, ela pode nos ajudar a vivermos de uma maneira melhor cristã. Então eu queria que o senhor explicasse para nós o que é o mistério da Santíssima Trindade, até os espectadores que talvez nunca tenham ouvido, para a gente poder começar assim do início e depois aprofundar um pouco mais. Bem, é aquilo que nós professamos em nossa fé, nós cremos em um Deus, Uno e Trino, um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi Jesus quem nos revelou. E portanto, conhecer a Trindade, saber que Deus é comunhão, é característica fundamental de Deus, a vida de comunhão, isto traz implicações para nós, porque justamente, qual é o livro do Gênesis diz, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então significa que se Deus é comunhão, tudo aquilo que ele criou tem esta impronta, a comunhão. Então o ser humano, nós somos chamados a viver o estilo de vida de Deus. Para dizer, somos chamados a viver na comunhão, no amor. Então penso que é fundamental essa descoberta de que não é só uma verdade da fé, o dogma da Trindade, mas que é para nós o nosso dever ser. Os nossos relacionamentos precisam ser segundo a Trindade. Significa relacionamentos de amor, de comunhão. Depois podemos ver como isso pode acontecer na nossa vida. Inclusive é uma imagem que o senhor trabalha muito, do Rublev, que ele fez uma pintura que mostra bem, quer dizer, mostra bem, o mistério a gente não consegue compreender a sua plenitude, mas dá uma, é bem sugestiva, porque mostra vários aspectos sobre a questão da igualdade, até que a gente pudesse mostrar aqui essa imagem a qual nós estamos nos referindo, porque aí fica mais fácil de o telespectador poder acompanhar. É uma imagem muito curiosa, que mostra vários aspectos, né? O aspecto da igualdade, da diversidade, da unidade e de um mistério pascal. Queria que você pudesse em casa acompanhar, levantar um pouquinho mais aqui. A gente vai mostrar, é uma imagem curiosa, porque ela, olha aqui, isso que você está vendo em casa, é justamente, Padre, você poderia já falar um pouquinho para nós sobre isso. Esta imagem é de um monge ortodoxo, de Andrei Rublev, no século XVI, e ele, nas suas meditações sobre Deus, sobre a vida de Deus, pensou em representar, é uma parábola que ele conta, não é? Então, partindo de alguns textos do Evangelho, por exemplo, quando Jesus responde a Filipe, não é? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Depois, quando Jesus fala aos apóstolos, é, eu e o Pai somos um. Então, isso deu uma ideia para o artista, não é? De representar as três pessoas da trindade, não é que o Pai aqui é mais velho, o Filho mais novo, o Espírito Santo, não, são três pessoas que a gente vê aqui, com o mesmo tamanho, a mesma idade, não é? A gente pode ver que as pessoas são muito, tem um aspecto de unidade, não é? Então, o artista, ele, através desta parábola, nos faz entender, não é? Que a primeira característica da Santíssima Trindade é que as pessoas são iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é que um é mais santo do que o outro, um é mais divino do que o outro, são três pessoas iguais em divindade. Então, para dizer, depois nos concílios ou no decorrer da história, essas verdades foram sendo definidas. Então, se a igreja, nós cristãos, somos chamados a viver segundo a trindade, isto tem implicações na vida pastoral. A primeira coisa é que todos somos filhos e filhas do mesmo Pai. Então, para dizer assim, a igualdade em Deus nos faz entender que somos todos iguais. De fato, a primeira vocação, estamos no mês vocacional, não é? A grande vocação da igreja, esse seguir Jesus, não é? Nos faz descobrir isso, é isso que Jesus nos revelou. Somos filhos do mesmo Pai Celeste, somos irmãos entre nós. Só isso já é uma, tem uma implicação muito concreta para dizer, se nós vivêssemos este respeito por cada um, tratar cada um como igual a nós, não é? De fato, Jesus diz, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês a eles, não é? Nos indica este relacionamento, não é? Claro. E traz também aquela ideia, não é? Que é importante na pastoral, esse respeito pelo outro e essa não disputa, porque infelizmente, às vezes acontece, a trindade nos ensina muito bem que respeitar a igualdade é respeitar o outro naquilo que o outro também tem de diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a igualdade faz com que a gente também lute por uma sociedade mais justa, não é? Justo, justo, tem essa consequência social muito forte, não é? Por exemplo, justamente hoje, a grande crise, não é? Que o mundo enfrenta essa crise de verdade, não é? A crise de relacionamento. De relacionamento, de poder. De poder, não é? Justamente porque perdemos o sentido de família, não temos mais o sentido de que a humanidade é uma só família. E por isso, faltando esta convicção, esta certeza, as coisas, cada um vai por conta própria e é motivo de tantas crises, dificuldades. E que conselhos o senhor daria, sugestões de como viver essa igualdade? Como é que a gente viveria essa igualdade? Então, uma primeira coisa, é que se nós consideramos que somos chamados, que o outro tem a mesma dignidade, querer bem, considerar-se realmente como irmãos uns dos outros, né? Na vida de comunidade, seja a nível pessoal, mas também em nível comunitário. Para dizer, se eu sou membro de um determinado movimento, participo de uma determinada pastoral, não é que eu seja mais de uma outra pastoral. Ou porque o meu grupo tem mais pessoas, e o outro grupo lá tem menos pessoas, o nosso grupo é mais importante. Não, são funções diferentes, cada um tem a sua característica, mas ninguém deve sentir-se menor do que os outros e nem sentir-se maior, vangloriar-se dos outros. Mas, para dizer, as pastorais, associações, movimentos, as comunidades do centro, as comunidades dos bairros, todas têm a mesma dignidade. A igualdade da trindade nos ajuda a entender que somos todos iguais. diante de Deus. E se esta é a verdade da nossa fé, daquilo que nós professamos, é assim que devemos viver, esse tratar os outros como irmãos. Penso que essa frase de Jesus, que é a regra de ouro, fazer aos outros o que nós queremos que os outros façam a nós, já é um grande passo. Porque depois a medida do amor não é só essa. A medida do amor de Jesus é dar a vida como ele, como ele deu a vida. E como também essa igualdade, agora eu participei de um debate recentemente sobre a questão sobre fundamentalismo, tantas essas coisas, o senhor falando agora me veio isso. Muitas vezes nós nos fechamos dentro das nossas ideias e até causamos divergências dentro da própria comunidade, por nos arraigarmos a ideia de verdades verdadeiras e negligenciamos o outro como uma pessoa que é capaz também de dizer alguma coisa. Essa igualdade também não dá uma abertura a escutar a necessidade do irmão, padre? Certamente, certamente. Nós estamos encontrando isso muito no Papa Francisco. Exato. Uma coisa que me tocou muito, por exemplo, quando ele, logo depois da sua eleição, no encontro com os jornalistas do mundo todo, agradeceu o trabalho que fizeram e tudo mais, e no final ele dá a bênção em silêncio. E ele explica, porque tem aqui algumas pessoas que não professam a nossa fé, mas ele invocou a bênção de Deus em silêncio por todos. Para dizer, como se dizia, o respeito por cada pessoa é o filho de Deus. Então, para dizer que na humanidade, no fato de sermos pessoas, criaturas de Deus, somos irmãos. Independente da maneira de professar a nossa fé. Nos dá uma abertura muito grande ao diferente de nós. E também há uma abertura muito grande à necessidade de escutar o que o outro tem. Certamente. Por incrível que pareça, apesar de a gente viver em uma sociedade tão tecnológica como a gente tem, todo mundo com telefone, redes sociais, inclusive há até reportagens dizendo que as pessoas sentam no restaurante, cada uma com o seu celular, falando nas redes sociais, enquanto esquece de conversar com a pessoa com a qual você está sentada. Então, pode nos dificultar, porque não damos ouvidos às pessoas que estão ao nosso lado, principalmente nas nossas pastorais. Justo, justo. Não escutamos a necessidade. E às vezes as pastorais falham por causa disso, porque não conseguiu detectar qual é o ponto nevralgico no qual eu preciso. Justo, justo. Então, é muito sugestiva essa questão da igualdade. Muito, muito. Essa consciência de que todos têm o seu valor, a sua dignidade. Então, todos somos chamados a viver essa dimensão. E só isso para dizer, então, quando nós dizemos que a igreja é comunhão, significa isso, valorizar cada um naquilo que ele é, que ele representa para o bem, para o crescimento de todos. Muito bem. E da igualdade, que é uma característica da trindade, que é importante, a gente também tem uma outra característica, que é a diversidade. Isso. Quer dizer, como unir a igualdade com a diversidade? Então, o que a diversidade, em que sentido a diversidade aparece para nos ajudar também na pastoral? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente responde essa pergunta, tá bom? Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré e Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje estamos recebendo o padre Hélio Fronzac, que é focolarino e também professor do seminário e estudou um pouco sobre a trindade. Não gosto de dizer que ele é especialista, mas é sim um especialista sobre a trindade. Ele está nos ajudando a refletir sobre a questão da trindade, a pastoral. Como é que o mistério da Santíssima Trindade nos ajuda na nossa caminhada cristã? Não só saber que é um Deus entre as pessoas, mas o que é essa comunidade? O que isso significa? Vimos no bloco anterior sobre a igualdade, ou seja, elas são iguais e, ao mesmo tempo, essa igualdade faz com que a gente respeite o outro, escute o outro, valorize o outro como pessoa. Mas também são diversas as pessoas da trindade, né, padre Hélio? Em que aspecto a diversidade nos ajuda? Parece ser uma contradição, mas na verdade não é. O que é a diversidade na trindade para a nossa vida pastoral? Então, justamente olhando a imagem, nós vimos a igualdade, as pessoas da trindade são do mesmo tamanho, mas olhando, cada uma delas tem uma cor específica, ou duas cores, né, e depois tem posições ali, muito são diferentes. Estou com a imagem aqui no vídeo. A gente pode ver que a figura da esquerda, a mais direta, que é como se o pai que está falando, o filho está voltado para o pai que escuta, e o Espírito Santo, que é azul e verde, esmeralda, que também acompanha o pai falando, né. Então, a diferença das cores, né, e para dizer assim, o pai todo dourado, como aquele que irradia luz, né, o filho vermelho e azul, indica justamente o filho de Deus, que é Deus e homem, a divindade e a humanidade, né. O Espírito Santo com essa capa verde, esmeralda, que depois, quando se vê a imagem inteira, ela sai da imagem e que se irradia para o mundo, né. Então, esta diferença de cores, o artista queria indicar que o pai tem a sua função, ele é a fonte da vida, o filho é o salvador, o redentor, o Espírito Santo é esta comunhão de amor entre eles, né. Então, se a trindade é o nosso modelo, igualmente entre nós, para dizer, quando se fala de comunhão, de unidade, não é uniformidade, né, mas sim, cada um somos diferentes, né, mas todos a serviço dos outros, né. Então, para dizer, se pensamos nas pastorais, a pastoral do dízimo, a catequese, os movimentos, cada uma tem a sua função específica, né, não é que se pode, todo mundo faz todas as coisas, mas o que cada um faz, na medida em que faz, a serviço de todos. Então, quer dizer, não são iguais, né, são diferentes, mas a diferença não é, não deve ser, na trindade não é, a diferença não é causa de divisão, de inveja, mas é enriquecimento, é um dom, cada um de nós é criado como um dom ao outro, né. Então, se eu me coloco a serviço, eu posso enriquecer os relacionamentos, né, posso construir a comunidade. Inclusive, por exemplo, líderes de comunidade, trabalha com pastoral. Eu acho que uma função do líder, já entrando nessa questão da diversidade, é ver, identificar dentro da sua comunidade os vários dons que as pessoas têm. Justo. E que essa diversidade ajuda a caminhar, a comunidade a caminhar junto, porque cada um colabora, um colabora porque estudou, um colabora porque fala, outro colabora porque tem... Então, essa questão de procurar a diversidade na sua comunidade, deveria ser uma sugestão para um líder comunitário. Certamente, certamente. Porque aquele que sufoca, porque às vezes você encontra aquele que sufoca, né, sufoca os talentos, diríamos assim, que cada um de nós tem. Sim, certamente esse é um perigo, né. Normalmente, nas paróquias, na vida pastoral da nossa igreja, nós temos lá o conselho de pastoral, né, que justamente reúne as representações, é todos os setores, todas as pastorais ali, né. Então, no conselho de pastoral, cada um, cada um dos representantes traz a realidade daquilo que é o seu movimento, a sua pastoral, coloca em comum aquilo que está vivendo. E ao mesmo tempo, ele ali, naquele fórum de comunhão, de decisões, de consulta, daquilo que é o melhor para a comunidade, ele leva, né, para o seu grupo, para a sua pastoral, aquilo que é decidido para todos. Então, para dizer assim, a diversidade não deve ser causa de divisões, né, mas justamente de enriquecimento para a comunidade. É o contrário, a diversidade é que faz com que você possa encontrar caminhos diversos. Exatamente. Respeitando também essa questão que é tão importante, que são os pensamentos, a individualidade, a pastoral, porque quantas pastorais, a gente fala muito da pastoral de conjunto. Justo. O que é a pastoral de conjunto se não o respeito à diversidade? Exatamente, é onde cada um faz a sua parte a serviço de todos, é que cada um vive bem a sua função. E de fato, por exemplo, os movimentos têm a sua especificidade, né, que os outros não podem fazer. Eu acho que cada um dos movimentos, e de fato eu já ouvi essa imagem, que a igreja é um grande jardim. Ah, bonito. Cada uma das flores, ela é diferente das outras, mas ela tem a sua beleza, e uma flor não é a outra, é diferente, mas tem o seu específico. Então, os movimentos, cada um tem aquilo que é próprio, o seu estilo de vida, as suas atividades, mas é para o enriquecimento de todos. O jardim é bonito porque tem esta variedade de flores. E serve até para aquelas pessoas que dizem, o senhor é padre, já deve ter ouvido muito isso, com certeza. Ah, mas eu não sirvo para nada, eu não tenho dom nenhum, não cabe isso, porque todo mundo tem algo para dar. Então, para os deprimidos, às vezes que se sentem assim, eu não sirvo para nada, eu não posso ajudar em nada, não é verdade, porque cada um tem algo diverso do outro que vai colaborar. Certamente. Então, é até um motivo para responsabilizar cada um, ou seja, todos nós somos o responsável, porque o que eu posso fazer, o outro não pode fazer, a forma que eu sei fazer. Então, nos implica também numa responsabilidade na comunidade eclesial. Exatamente. Pelo fato de que somos membros da comunidade, cada um pode fazer alguma coisa pelo bem dos outros, pelo bem comum. Então, não podemos nos sentir menos do que os outros, porque eu não sou músico, mas nem por isso eu não sou útil à comunidade. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer para o bem comum. Todos podemos nos colocar a serviço dos irmãos. E um outro aspecto dessa figura que a gente viu, também é a unidade e a comunhão. Ou seja, esse aspecto é importante também, porque nos mostra um aspecto que, sem isso, a pastoral não funciona, padre. Certamente. Voltando à imagem, a gente vê que eles estão ao redor de uma mesa, e estão como dialogando. A igreja é, por essência, comunhão. A igreja é una. Essa unidade é justamente esse estar em diálogo junto com os demais, abrir-se aos demais. E depois, claro, a função de cada um. Mas é na comunhão que cada um se realiza. Então, quando nós dizemos que os relacionamentos trinitários são modelo para os nossos relacionamentos humanos, em geral, mas, sobretudo, nós igreja, nós cristãos, que somos chamados a testemunhar isso, a mostrar ao mundo que é possível viver deste jeito. como que se vivem esses relacionamentos. Tem quatro características que a gente precisa sempre ter presente. Por exemplo, viver com os outros. Quase que necessariamente estamos com os outros. Mas não é suficiente. Isso é que cada um segue o seu caminho. Então, além de que estamos com os outros, cada um precisa viver pelos outros. Então, esse viver pelos outros significa que eu me coloco a serviço dos outros. Então, viver pelos outros. Mas viver com os outros, viver pelos outros, tem uma outra implicação, que é valorizar o outro, de modo que eu possa dizer, graças a você, eu sou melhor. No sentido, eu estou crescendo como pessoa, eu estou progredindo. Então, esse colocar-se em comum, junto com os outros, viver pelos outros, viver para os outros, viver alguém que se doa completamente na vida da igreja, as diversas vocações, é viver por Deus para os outros, é colocar-se a serviço dos irmãos. Então, nessas características, nós vivemos, crescemos, podemos crescer sempre mais nestes relacionamentos trinitários. Essa é a vida de comunhão que nós somos chamados a viver. Mas uma coisa é saber que somos chamados a viver, outra coisa é experimentar isso, fazer a experiência de comunhão. O que o senhor falou é interessante, porque fez pensar agora, o senhor falou, viver com os outros. Mas muitas vezes a gente vive com os outros, porque os outros estão lá do lado da gente. Mas não estamos com essas pessoas, ou seja, não estamos conectados com elas, não sabemos os problemas pelos quais ela está passando, quais as felicidades que ela também tem. Então, é curioso, porque voltamos àquilo que falamos no primeiro bloco, estamos juntos, até, entre aspas, usamos até essa expressão, vivemos em uma aldeia global. Não se fala isso? Todo mundo conectado, o que acontece ali, a gente sofre aqui. Mas as relações nas famílias, que também são chamadas a viver em uma comunidade trinitária, às vezes se esfacelam, porque vivemos com as pessoas, mas não estamos com as pessoas. Então, eu acho que é muito curioso isso. Não é só o fato, digamos, que nós estamos na mesma paróquia, porque estamos aqui, moramos nesse território. É um passo a mais, de que eu me coloco a serviço, quero viver para os outros, quero viver pelos outros. Então, esse viver pelos outros, significa valorizar o outro, assumir, sofrer com ele, alegrar-se com ele. Esse é o amor cristal. E depois, claro, se nós damos esse passo, o resultado é que todos crescem, a comunidade cresce. Quem se eleva, diz um ditado antigo, famoso, quem se eleva, eleva o mundo. Então, esse doar-se é fundamental. E como é que o senhor vê a frase de Jesus, lá em João, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti? Isso é uma frase que nos desafia. Justo. Esta é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele pede ao Pai, que todos sejam um, como nós somos um. A trindade é modelo de vida para nós, justamente também porque isso, Jesus pediu ao Pai, que nós, que somos seus discípulos, possamos viver como o Pai, o Espírito Santo, o Filho, vivem nesta comunhão. O Pai que é Pai, porque se doa completamente ao Filho, o Filho porque se doa completamente ao Pai, é esse relacionamento de amor entre eles, o Espírito Santo. Então, Jesus pediu isto ao Pai, e também indicou o caminho. O caminho que Jesus indicou para que nós vivamos esta unidade, esta comunhão, é o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, para dizer, não é possível relacionamentos trinitários, se não há este olhar para Jesus, como ele viveu, este, a gente diz uma palavra técnica em teologia, a quênose, Jesus que se abaixa, o aniquilamento, Jesus que se faz um, ele que divino, se faz homem, que vem até nós, para que nós possamos viver a vida do céu. São Tomás, aliás, diz isto, que o Filho de Deus assumiu a natureza humana, para que os humanos vivam o nível divino. Jesus que vem à terra, para que nós possamos viver a vida do céu. Então, é na medida em que nós entramos, aliás, o evangelho desta semana, que fala da porta, Jesus é a porta, uma porta estreita, mas é preciso passar por ele, isso é, entrar em Jesus, é entrar no ambiente de Deus, é na vida de Deus, viver a vida trinitária. Um aspecto também da comunhão, que as pessoas também podem confundir, é a ideia de que não há divergência, não há, é tudo uma, a pessoa fala uma paz, a paz não é ausência de diversidade, então comunhão é ser capaz, de dar as mãos na diversidade, ou seja, cada um é chamado, a se comprometer com a comunidade, isso que eu quero, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para não ter aquela ideia, não, isso é coisa do padre, isso é coisa do dirigente, isso é coisa do bispo, às vezes temos um pouquinho, esse problema nas pastorais, ou seja, que é, de fato, o engajamento mesmo, sobra sempre, para aqueles três gatos pingados, como se diz no popular, então quem vive uma espiritualidade trinitária, tem o dever de se engajar, porque a comunhão, quer dizer justamente, a união dessa diversidade, justo, justo, então, também esse fato, de que nós estamos, nós vivemos assim, na santa viagem, como pessoas, e como comunidades, estamos crescendo, então, na vida de comunhão, nós podemos crescer, e às vezes, não é que tudo vai fácil, fácil, podem surgir dificuldades, mas também, nas dificuldades, nas situações, às vezes, até de dificuldades de relacionamento, opiniões diferentes, tudo mais, mas o importante é não romper, o que não vai por conta própria, não, mas recomeçar, restabelecer o relacionamento, somos chamados a construir a comunhão, não é uma coisa, que acontece automaticamente, porque, por um simples desejo nosso, exige também, esforço, exige crescimento, caminhada, nem sempre é fácil, mas também, como Jesus diz, que ele nos dá a força, nos dá a graça, para que nós possamos, viver a vida, que ele nos propõe. Muito bem, e um quarto aspecto, que o senhor traz, é a questão do mistério pascal, como é que a gente, como é que o estudo da trindade, pode nos auxiliar, neste grande desafio, que é todo, que todo cristão é chamado, de passar pelo mistério pascal, mas no próximo bloco, a gente fala sobre isso, vamos tomar um gole d'água, se você não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando, com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje, tratando do tema, da trindade a pastoral, ou seja, como o mistério da Santíssima Trindade, nos auxilia, na vivência, de uma vida pastoral, neste mês, em que a gente, viu, várias vocações, em que a gente estudou, sobre várias vocações, que acabam, desembocando nas pastorais, na vida pastoral, na vida do cristão. E quem está nos ajudando, é o Padre Helio Fronsac, que estudou muito sobre isso, e ele trouxe uma imagem, muito sugestiva, sobre a trindade, na qual a gente viu, a unidade, a gente viu a diversidade, a gente viu a comunhão, e há um aspecto, que antes de chamar, o nosso apoio cultural, eu coloquei no ar, para a gente poder, trabalhar mais nesse último bloco, que é o mistério pascal. Ou seja, como é que a gente vive, o mistério pascal, meditando sobre a trindade. Eu vou pedir aqui, que a gente coloque novamente, a imagem, está aí, a imagem, sobre a qual ele está, se inspirando, para falar, e a gente vê, as três figuras ali, e há um cálicezinho ali, no meio, o que é que é, Padre? Então, justamente, estão como ao redor, de uma mesa, podemos dizer, o altar, e ali está, o cálice, o sacrifício, a paixão de Cristo, ou seja, o mistério pascal, quando nós falamos, o mistério pascal, a paixão, morte, ressurreição de Jesus, é, justamente, Jesus se apresentou, como porta, eu sou a porta, então, é, através, do mistério pascal, que nós entramos, na lógica de Deus, a lógica de Deus, é diferente, da lógica humana, é, a lógica do, morrer, para ter, a vida, né, Jesus diz, quem perder, a sua vida, este, terá, a sua vida, não, então, que, Jesus, quando morre na cruz, não é, derrotado, não, mas, é justamente ali, que ele manifesta, o, o maior, grau possível, de amor, né, de fato, ele diz, ninguém tem maior amor, do que aquele, que dá a vida, pelos outros, né, e ele deu a vida, e nos chama, a viver, esta mesma medida, né, então, nós somos, como cristãos, chamados, a, reviver, Jesus, é, sempre mais, crescendo nele, a tal ponto, oxalá, todos nós pudéssemos, também dizer, como São Paulo, né, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, esse é o nosso, dever ser, né, para isso, é preciso, então, é, nos deixar, revestir da palavra de Deus, né, na medida que nós vamos, encarnando as frases do Evangelho, colocando em prática, nós vamos sempre, adquirindo, a lógica de Jesus, a lógica de Deus, então, o mistério pascal, é, está aqui no quadro, esta era a intenção, do artista, né, dizer que nós podemos, entrar, na vida da trindade, já na terra, seja aqui na terra, nós podemos viver, no já, e ainda não, completamente, mas já podemos viver, relacionamentos trinitários, não é só uma realidade, para depois da morte, né, então, somos chamados, a viver assim, o nosso dever ser, é este, mas é preciso, crescer, é preciso dar os passos, né, para chegar, a isso que somos chamados, né, e, talvez, poderia concluir assim, com uma imagem, né, um exemplo, que eu, esses dias atrás, encontrei, falando sobre a fé, né, que a vida cristã, não é só, questão de conhecimento, né, que eu conheço, que é assim, que deve ser assim, né, é preciso fazer a experiência, né, se eu como uma maçã, e pergunto para você, essa maçã, é doce, ou azeda, você não pode responder, porque, não experimentou, então, a realidade do mistério, trinitário, né, é, 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 é belo, é bom, mas se eu não faço a experiência, permanece uma coisa distante, mas o bonito da vida cristã, é que nós, podemos entrar nesta lógica, né, podemos entrar, na mentalidade de Jesus, e assim experimentamos, já na terra, a vida do céu. E esse mistério pascal, que a gente vê o cálice ali, como um simbolismo do mistério pascal, ele, ele é cotidiano, eu acho que traz um pouco, uma colaboração, para a espiritualidade cristã, que ela é do dia a dia, cada dia, algo para a gente poder, derramar, diríamos assim, no cálice, e, dá, dá uma mensagem também de esperança, como é que o senhor vê, essa questão da esperança, relativa ao mistério pascal? Justo, todo dia, nós rezamos no Pai Nosso, cada dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, para dizer, então, é em Cristo, nos assemelhando a Ele, entrando em comunhão, com os meios que Ele nos deixou, a sua palavra, a Eucaristia, os sacramentos, em geral, para que possamos, entrar, no estilo de vida, de Jesus, e entrando em Jesus, entramos na Trindade, porque, sempre estão, em íntima comunhão, não é? Então, claro, é uma grande esperança, para nós, não é? Podemos crescer, somos chamados a isso, e espero que, todos possamos, percorrer, esta estrada, e, testemunhar ao mundo, que, somos, uma única família, a família dos filhos de Deus, não é? E viver, sempre assim. Agora, Padre, qual é, na sua opinião, ou quais são, na sua opinião, as maiores dificuldades, que, hoje, a gente vive, para pôr em prática, esses aspectos, que a gente trabalhou no programa de hoje, que a gente está trabalhando ainda, de comunhão, de trindade, de, o que o senhor acha que mais dificulta, esse aspecto? Bem, digamos, o que dificulta, é, a nossa, incoerência, muitas vezes, aquilo que nós sabemos, que nós professamos, a fé, mas, muitas vezes, depois, por limites, por, as tentações do mundo, acabamos, não vivendo, aquilo que somos chamados, a viver, não é? Mas, ao mesmo tempo, também, tem, como dizíamos antes, tanta esperança, de que, é possível, crescer, não é? Então, certamente, as dificuldades, existem, não é? Mas, não é uma, realidade impossível de viver, não é? A comunhão, a igreja é chamada, a viver esta comunhão, segundo o estilo, da Santíssima Trindade, não é? No dia a dia, nós podemos crescer, não é? Eu penso que, como o Padre Zezinho canta, não é? Numa das suas músicas, é, a decisão, é tomar a decisão, não é? De seguir, de fato, essa música é vocação, não é? Estamos ainda no mês vocacional, se ouvires a voz de Deus, se ouvires a voz do vento, a voz de Deus, que te chama, a decisão é tua. Então, penso que também, é uma decisão nossa, eu quero seguir Jesus, vou seguir Jesus, depois, precisamos empregar os meios, então, nos alimentar dele, nos servir dos meios, que ele nos deixou, para que possamos crescer, nesta mentalidade, e nesse estilo de vida. E a gente viu, nesse mês vocacional, as quatro vocações, aí mostra exatamente, como uma completa a outra. Justo, justo. Como uma completa a outra. E vamos entrar, no mês da Bíblia, e como é que a Bíblia, pode nos ajudar, cada vez mais, nessa compreensão? Lendo-a. É isso que eu posso? Justo, lendo-a. É ali que é a fonte, para a gente poder viver, o aspecto trinitário? Ler, para depois viver, porque de fato, São Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, ou leitores, mas, o colocar em prática. Este é fundamental. Isso é, deixar-se iluminar, ou deixar que a nossa vida, seja moldada, segundo a palavra de Deus. Começando, frase por frase, se a gente vai viver. De fato, é preciso que nós, tinha uma santa, se não me engano, Santa Edviges, que falava assim, que precisamos, assim como a criança, ela precisa, para alfabetizar-se, aprender o ABC, assim também nós, cristãos, precisamos nos alfabetizar, com as letras do Evangelho, cada uma das frases, cada um dos pensamentos, que a palavra de Deus contém, para formar o Cristo em nós. Então, justamente, o mês da Bíblia, que teremos agora, será uma ocasião, para conhecimentos bíblicos, para aprofundar, mas também, sobretudo, para intensificar, o nosso viver, na palavra de Deus. Engraçado, que o Papa Francisco, fala muito, desse entusiasmo, falando para aqueles, que foram voluntários, lá na Jornada Mundial da Juventude, não tenhas medo, eu acho que seria, também, uma frase, importante, porque, às vezes, o medo, dificulta, os relacionamentos, dificulta, com que a gente, respeite o outro, com que a gente, tem a coragem, de enfrentar a diversidade. Então, eu queria que você comentasse, um pouco, desse pedido do Papa, para que os jovens, e todos nós, não tenhamos medo, de abraçar, essa causa do Evangelho. Justo, na última encíclica, que é a luz da fé, justamente, ele fala isso, de que, é uma luz, viver a fé, deixar-se iluminar, pelo Evangelho, é uma luz, que vem de Deus, e que dá, o sentido mais profundo, da nossa vida. Então, esse não ter medo, de arriscar-se, de arriscar a viver. A gente fica duvidando, ou, fica, com medo, de lançar-se, numa aventura. Mas, quando a gente, a aventura da fé, começa a experimentar, os efeitos, da palavra de Deus, na própria vida, e a nossa vida, se transforma. Então, realmente, é um grande convite, a todos nós, de não termos medo, de confiar em Jesus, de nos lançar, em viver, como ele nos orienta. Agora, como é que o senhor vê, falamos da questão da pastoral, eu queria que o senhor falasse um pouco, da família, como um lugar da trindade, porque a nossa família, precisa muito. Certamente. Precisamos resgatar, os valores familiares, porque, é ali que nascem, as vocações, que nascem os cristãos, que nascem, as nossas comunidades. A família, como é que ela pode viver, essa dimensão trinitária, Pablo? Aquilo que nós dissemos, que vale para a igreja, em geral, certamente vale para a família, até porque, uma das definições da família, é igreja do lar. Igreja doméstica. É verdade. Então, se ali é igreja, os relacionamentos trinitários, são, é também modelo para a família, certamente. Então, quando o esposo vive, este amor para a esposa, e vice-versa, esse saber perder, esse saber doar-se, uns para os outros, os pais para os filhos, os filhos para com os pais, viver este amor, doação, uns para com os outros. Ali sim, então, a família se torna, uma igreja verdadeira, porque, nesses relacionamentos, nós, damos a possibilidade, para que Jesus esteja entre nós. Ele mesmo disse, onde dois ou mais estão unidos no meu nome, estar unidos no nome de Jesus, é viver neste amor, uns pelos outros, aí acontece realmente igreja, somos igreja, porque damos espaço, para que Jesus esteja entre nós. E é bom que a família, como igreja, possa se engajar na comunidade maior, na sua comunidade, para que haja o resgate desse trabalho, família, pastoral, pastoral, família, que é o grande desafio, Padre. Eu penso que a gente tem isso como um grande desafio, colocar as famílias nas pastorais, e resgatar a nossa pastoral de conjunto, de uma forma mais contundente, nesse aspecto trinitário, porque, de fato, eu nunca tinha ouvido falar, assim, dessas quatro características que o senhor colocou. São muito curiosos. Viver com os outros, viver para os outros, esse doar-se, viver pelos outros, que é assumir o outro, mas também ter consciência de que, graças ao outro, nós crescemos, somos melhores, vivemos assim. Então, a família não pode fechar-se, não é que a família deve estar fechada em si mesma, nós estamos bem e pronto, não nos interessa. Não, porque também depois a família se alarga, a família ao nosso redor, a vizinhança, a família comunidade, a família humanidade. Somos também chamados a ter uma abertura, de trabalhar pelo bem comum, para que realmente a humanidade toda possa ser sempre mais no estilo de vida trinitário. Tá certo. Bom, Padre Eli, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Pena que já acabou, que teremos tantas coisas ainda a falar. Eu queria agradecer a sua participação, desejar sucesso lá no trabalho, no seminário, lá na sua paróquia. O senhor é de Benevides, esse senhor está aí? Isso, eu moro em Benevides, juntamente com os padres que estão lá, o padre André, o padre Adelino, o padre Ricardo, moro ali na comunidade da Mariápolis, a serviço também da paróquia e tenho as aulas de filosofia no Instituto. Muito bem, então sucesso. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Trinta segundos para as suas considerações finais, por favor. Mas, aquilo que eu gostaria de desejar a todos é que juntos possamos sempre mais fazer esta experiência de vida trinitária, que possa realizar-se aquilo que nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. No céu o que reina é o amor. Que reine sempre mais o amor verdadeiro entre nós e assim como cristãos seremos testemunhas desta realidade para o mundo todo. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje e até a próxima semana e mais um outro Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.